Olá pessoal, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, compartilha e ativa o sininho de todas as notificações. Hoje o vlogzinho é de pintura, tá bom? É um vlogzinho simples, mas eu vim mostrar pra vocês como é que eu faço as minhas pinturas. Eu faço a minha pintura aqui no quarto da minha filha, tá? Na mesinha dela faz tarefa, tá? É tudo improvisado mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês, ó, um riscozinho de urso, tá? Sentado em umas abóboras, mas olha só que delicadeza e bonitinha essas casinhas do passarinho, tá bom? Lembrando, eu nunca fiz curso, tá gente? Então, quem for professor aí, profissional de pintura, vai desculpando aí alguns erros, tá bom? Vou mostrar pra vocês algumas tintas que estão ali na baguncinha de uma caixa de sapato, tem um ossoro fisiológico que eu uso pra diluir a cinta que tá ressecada, tá? Tem uns pincelzinhos que já tá bem gastosinho, tem que tá trocando, tem uma cinta que já tá acabando, mas a gente vai repondo aos poucos, né? Tá aqui, tem outra cinta aqui, ó. Água. Tem aqui a minha filha tá pintando a outra mini aqui, já concluiu o vestido, o lacinho, a luva, o corpinho. E agora tá terminando de pintar o olhinho, olha só, tá? Pode ser que alguém não acredite que ela realmente saiba pintar, né? Que ela quem pintou o outro já vai pra ir com dois, com esse, tá bom? Aí eu tô mostrando aqui, ó. Não mostro assim ela pintando totalmente, porque pode ser que o vídeo fique bem longo, porque é bem detalhado, tem que ficar sempre aí. Mas qualquer dia desse eu vou tá gravando, nem que seja em duas partes, pro pessoal ver que realmente é ela quem pinta, tá? Pode ser que alguém ache que não seja ela, gente. Mas é que nem eu tinha falado no outro vídeo, né? Eu sempre fico falando, observando ela pintar e falando, ó, isso aqui você dá de base, essa cor. E quando é pra dar profundidade e sombreamento de outra cor, eu falo, ó, esse tom assim mais escuro, você pega só um pouquinho, só sugerindo o pincel. E dá a profundidade da outra cor. E obedecendo sempre o risco, olha só. Vou aproximar aqui, ó. Tá vendo o olhinho da mina? Ela sempre fazendo o contorno do risco. Eu sempre falo pra ela, obedecendo sempre o risquinho, e assim ela vai fazendo a pintura dela. Esse foi o vlogzinho de tarde, tá? Da tarde aqui da pintura. Tava fazendo crochê e hoje eu vim pra pintura. Eu tô intercalando crochê e pintura ao mesmo tempo. Que tem que tá concluindo as entregas também, as encomendas da pintura. Espero que vocês tenham gostado. Vou girar aqui pra vocês verem o risco direitinho. Aqui é um ursinho sentado na abóbora. Não sei se vai dar pra ver direitinho o risco, mas a pintura, ó, já tá começando aqui. Já tá dando vida ao desenho, né? Tá ficando assim. Espero que vocês tenham gostado desse vlogzinho da pintura hoje. E fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Obrigada a todos que estão sempre comigo. Beijo, tchau, tchau, pessoal.